O que é isso? 2 convidados muito jovens, Maria Sácaria servir para iniciar este encontro, 2x7 precisava que Sácaria ganhasse em 2x7 este encontro desta noite, na entrevista que os deu disse vamos cruzar os dedos, vamos fazer figas, no caso de Maria Sácaria, quinta classificada do ranking, depois de ter ido à final de Indian Wells em Março, voltou a esse, aliás, um mês antes de 11 de abril, quando Xerubir no ranking mundial há 12 anos consecutivos, de forma ela tinha de ganhar o torneio de Madrid, foi à final de Açoupa-Miglutália. Com ele o treinador da Sácaria. Lindo vôlei de Maria Sácaria. As meias finais Eles têm essa característica Levi Sácaria. Levou fogo esta direita! Tem muito timing, joga ali muito em cima da linha. Praticamente a bola não sobe, não sai do chão. Os winners de Jabal estão à partida. De repente a saírem. A sair uma bala espinadíssima, muito cruzada. Uma das armas. Tentou ali uma resposta ao serviço a beneficiar. Ah, o que é? E aí está, outra falta não provocada. E isto é o tipo de pancada que pode eventualmente fazê-la... Caratísticas deste jogo, é... A serviço. Alguma... Agora dois aço-fito. Alguma margem para... Puxa, uma dupla falta. Dupla falta. E a direita de Jabal a mandar... E está, a direita de Jabal de facto fez a diferença neste jogo... Não dá um break point nesse... E... Incrível, ela nem... Mas acaba por ceder aqui esta sua direita... 5 erros não forçados e 19. De repente... Mostra muita coisa... É... O 8º de final do Open da Austrália foi o melhor. Claro que onde Jabal qualificou-se para o Masters assim... Chegou esta final do US Open... E portanto pôde-se dar ao luxo de descansar mais... Ela fez questão de jogar apenas um torneio... São apenas dois encontros. E acaba por perder mesmo o seu serviço... Maria Saka... E esta grande, grande resposta é... Esta é a resposta de Jabal que eu falava no início do encontro... Mas... De facto ela hoje não foi capaz de pressionar... Esteve na final do torneio anterior... Está a todo lugar... É o que se vê... De facto ela só perdeu aquele encontro da final de Guadalajara... Em grande parte devido a esse cansaço... De Fort Worth... Estou viu... Mas... Ah... Está a jogar de facto a um nível... Até as suas... De Directoras... E atingirar... Um... Exparo... Uh... Um... 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 e é uma semana de intervalo até um torneio do grande selama e eu lembro que o open dos estados unidos numa das conferências de imprensa e ela disse mesmo um momento para explicar o que se passou aqui e se vou rodar salvo seja né vou em Roma e Madrid serviu bem está superior e isso faz-se sentir em determinados momentos uma hora e oito minutos e Marie Worth no Texas na vitória por seis dois e seis três sobre 11